Tem dois processos, 48.500, 34.37 e 2.015, 85. Recurso administrativo interposto pelo consórcio Oliveira, ETAM, integrado pelas empresas Oliveira Energia, Geração e Serviços Limitada e Construtor ETAM Limitada, em face do despacho 1822 de 2016, pelo qual foi habilitado o consórcio Geração Amazonas, composto pelas empresas Agreco, Energia e Alocação de Gradores e Brasil Biofios, como vencedores dos lotes A2 e A3, leilão 2 de 2016. O diretor relatou, doutor Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação oral. Aqui, senhores, os primeiros cinco parágrafos são idênticos ao do voto anterior, então eu começo aqui no parágrafo quinto, que diz que em 18 de julho de 2016, o consórcio Oliveira, ETAM, interpôs tempestivamente recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo em face do despacho 1822 de 2016. Por sua vez, em 19 de julho, a CEL cientificou o consórcio Geração Amazonas acerca do teor do recurso apresentado, para que este caso desejasse apresentar as contrarrazões. Em 28 de julho, o consórcio Geração Amazonas se contrapôs ao recurso do consórcio Oliveira ETAM, apresentando as suas contrarrazões para cada um dos pontos abordados pelas recorrentes. Em 10 de agosto de 2016, tendo concluído a análise pertinente, a CEL emitiu o despacho 2142, por meio do qual, em juízo de reconsideração, manteve a decisão consubstanciada no despacho 1822 e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para julgamento final do recurso administrativo interposto pelo consórcio Oliveira ETAM. É o relatório. Assustentação oral será feita pelo doutor Elvis Precupaz, representante do consórcio Oliveira ETAM. Bom dia a todos os presentes, diretores, doutor, procurador. Bom, tem que ser muito breve, por meio de contas, tudo foi muito bem explicado nos recursos interpostos. Com relação, eu vou tentar, muito obrigado por que o recurso tenha sido julgado desprevido, e grande parte dos fundamentos desse recurso tenham sido integrados ao recurso da Oliveira. Eu vou tentar passar por esses pontos de maneira breve, e vou dar mais foco à questão mais pontual dos recursos da Oliveira Energia. A questão base do recurso da Oliveira, ela é de respeito, inicialmente, como questão preliminar, à falta de dotação orçamentária, uma vez que o digital leilão não prevê, de fato, a origem orçamentária para custeio da energia que vai ser fornecida por conta desse leilão. E isso é uma questão que, muito embora o relator da CEL tenha se amparado na legislação privada, deixando claro que, na verdade, haveria uma exceção à regra constitucional, e que não seria necessário todo procedimento amparado na construção de preva educação orçamentária, é importante ficar claro aqui que, muito embora os contratos sejam bilaterais, há, de fato, um interesse público evidente, a ANEL reconhece isso em todos os momentos, o próprio minuto dos contratos vinculados ao digital, eles são, prevêem questões de direito disponível, certo? Então, de fato, você abrir o precedente sem que haja qualquer garantia por parte da energia, Amazonas, eletrovais, com relação ao custeio dessa energia, gera um risco sistêmico muito grande, e, de fato, não nos parece haver segurança ao sistema, ela admitir a contratação, a partir da energia desse leilão, por prazo de 15 anos, sem que haja dotação orçamentária, e sem que haja sequer contrato de concessão em vigor. Esse é um ponto muito sensível, e que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o contrato de concessão da Eletrobras e da Amazônia, ela não foi no prorrogado, então, atualmente, ela só tem simples condição de responsável por aplicação de serviço nas localidades do Estado, mas, de fato, não há contrato de concessão em vigor. Então, a partir desse instante, a gente entende que cai por terra a previsão digital que se refere à contratação. Eu vou sentir até a questão do objeto do digital leilão, que diz o seguinte, Não me parece que o termo concessionário e distribuição tenha sido um termo inexpressivo aqui. De fato, o objeto da contratação era para a concessionária. A partir do momento que a Amazônia da Eletrobras e da Energia não tem mais a concessão, a gente entende que não há como subsistir o leilão dessa natureza, muito menos com previsão de fornecimento de energia por quase 15 anos, principalmente sem notarção sanitária. Ou seja, quem assumiu compromisso de fornecer energia nesse mercado, de fato, muito embora a CEL se ampare na questão da garantia do consumidor, que é na área de todos os custos que vai receber para o consumidor, de fato, juridicamente, a gente não consegue ver um paro substrato jurídico para a manutenção de um contrato em que a principal contratada, contratante, no caso, ela não tem o contrato de concessão que permitiria adquirir aquela energia, distribuir a energia no mercado. Então, esse é um ponto que a gente não consegue ver viabilidade jurídica para a manutenção do leilão dessa natureza, já que a Amazônia do Eletrobras não tem a concessão. Esse é um ponto que não me parece ter solução possível, se não outra, se não, de verdade, determinar uma republicação digital com ajustes necessários para que se atinja a empresa que possa ser contratante dessa energia, e não concessionárias, que não é o caso da Amazônia do Eletrobras. Lembrando, é importante lembrar aqui que somente a 3 de agosto foi publicada agora, muito após a internação do recurso, muito após a publicação digital, somente agora foi publicada a portaria 340, 420, que deu à Amazônia do Eletrobras a condição de responsável e a internação do serviço das áreas do estado do Amazonas. Portaria do Ministério de Minas e Energia, evidentemente, não devolve à empresa a sua condição de concessionária. Condição essa que tem origem constitucional e somente o próprio outro contrato de concessão poderia permitir que ela se enquadrasse na condição de concessionária. com relação a... E aí a CEL coloca, olha, evidentemente eu tenho que atender aos sistemas isolados, então, em nome da continuidade de serviço, vale tudo. Vale permitir que essa responsável seja contratante, muito embora ela tenha contrato de concessão, e não tenha qualquer viabilidade jurídica para prestar aquele serviço, como na Constituição Federal. Tudo bem, mas quem vai pagar pela energia que vai ser entregue nos próximos 15 anos? Quem vai receber essa energia? A empresa que está sendo contratada no leilão, ela vai fornecer para quem? Para a empresa que não tem concessão? Para a empresa que é simplesmente responsável? Por quanto tempo? Um leilão de 15 anos, ele vai conseguir... O prazo de 15 anos de contratação, ele vai ter que ser aditado em algum momento, porque uma nova empresa vai assumir aquela contratação que outra não tinha poderes para assumir anteriormente? Enfim, é uma questão que a gente tem de ordem que tem que ser debatida aqui, bem compreendida, e a gente não tem alternativa, senão a anulação do leilão para a internação de novo, com as regras digitais aplicáveis ao caso da Letrobras Amazonas. Então, assim, a questão orçamentária é a natureza constitucional, a questão de inexistência contra a concessão, não tem, assim, não há para se questionar o fato da Amazônia e da Letrobras não ter capacidade jurídica de contratar, pelo menos, o leilão não estar adequado a essa realidade dela. Esse é um ponto bastante relevante, a gente espera no posicionamento da diretoria. Com relação aos demais pontos do recurso, a questão da ata de exceção, o fato de inexistir a ata de exceção, a gente entende que é uma provisão legal, de fato, não poderia sequer o de tal, prover a inexistência de ata de exceção, e, ao contrário do que esse conto revelou o Zacel, o fato de não ter havido a ata de exceção, impediu, sim, que a Oliveira registrasse, no momento, a sua insurgência com relação à sua desclassificação. Ou seja, até foi postulado no recurso a apresentação de gravação da sessão, para demonstração de que o representante Oliveira, no momento, tentou argumentar, demonstrando, deixando claro que a sua proposta, ela estava, embora não houvesse aquele vício formal pequeno, ela atendia as condições de tal, porque, em todos os outros pontos, ela deixava claro os valores apresentados, e isso não foi possível registrar em lugar nenhum, simplesmente porque não existia ata. Então, de fato, houve esse prejuízo à defesa dos interesses da Oliveira, num momento. Com relação às irregularidades da documentação apresentada pelo consórcio vencedor, geração da Amazonas, o recurso, ele tenta trazer item por item dos pontos que não foram observados, inquestional, obviamente, não foram observados, por parte do consórcio consórcio vencedor. Por exemplo, documento obrigatório após a declaração de vencedor, contrato de consórcio registrado na junta comercial. O contrato que foi apresentado não foi esse contrato, esse contrato não foi apresentado, foi apresentado um contrato de intenção de construção de consórcio, que é diferente do que o edital previa, que era um contrato de consórcio, já formalizado. Ponto 2. O edital previa, e é um documento, de fato, essencial para a validade da proposta, seria o contrato de conhecimento de, contrato de compromisso de conhecimento de energia elétrica por parte da empresa de combustível, ou seja, o contrato de compromisso de conhecimento de combustível, que deveria ter sido apresentado, evidentemente, por pessoa jurídica, deveria ser representada. Não trata aqui de regra de direito comercial, trata sim de regra de representação jurídica da empresa que atesta o seu compromisso de fornecer o combustível. O termo apresentado, ele não consta. Tanto um, não foi duplicado como determina expressamente o edital. Não conversar para o timbrar da empresa, sequer podendo, naquele momento, identificar se a pessoa que assinou o termo de compromisso, ele era funcionário, representante, procurador, diretor, qualquer que seja, com poderes para assumir um astral daquela monta. Esse contrato de fornecimento gira em torno de 14 bilhões de reais. E o contrato que garantiria esse compromisso de fornecimento de combustível, ele foi assinado por um coordenador suposto, porque a gente não tem nem sequer a comprovação de que ele funcionaria, mas seria um documento, como esclarecido pelo recorrido, seria um documento assinado por um coordenador de vendas, gerente de vendas, que não tem poder, e, evidentemente, assumir o compromisso desse monte em nome do Chibuê, como escreve. Então, esse é um ponto bastante relevante e, de fato, caso surpresa, o fato da ANEL ter admitido um documento tão simples, tão simplório. Só um detalhezinho que eu vou chamar. Eu estou com situação de 2 e 3. Eu posso aproveitar um único ou o tempo se julgou até em 30 segundos? Eu preciso de mais 5 minutinhos só. Pode usar. 5 minutinhos. Agradeço. Então, assim, por conta dessa questão, desses vícios da recuperação processada pela a Greco, né, que a Greco, na verdade, o consórcio de geração da Amazônia, ele foi o habilitante por apresentação do leilão, ele que possui todas as documentações, no entanto, a proposta foi apresentada pela Líder. Documentos outros essenciais à validade da sua proposta, também, não foi em momento algum assinado pelo consórcio, e sim, então, somente pela empresa Líder. Ou seja, o consórcio não cumpriu regras digitais, regras elementares, era de simples atendimento, o que atendia. A ANEL também passou por cima dessa questão, a justificar nossa deposição de recursos também, com relação a isso. E, por conta disso, a gente entende que, de fato, não houve aplicação isonômica da regra digital. As formalidades que não foram atendidas pela empresa vencedora foram desconsideradas, provavelmente, pela diferença de preços, de percentuais, de deságio, enfim. Mas, de fato, é importante se diga aqui que regras fundamentais de validade da proposta apresentada não foram cumpridas. E o recurso é bem detalhado com relação a esse ponto, indicando item por item, e, de fato, no caso do Supremo, o Fado Anel ter admitido como suficiente termos não assinados pela empresa, não assinados por representantes de empresas, por diretores, enfim. E o que gera uma insegurança imensa no sistema, caso venha essa empresa a ser contratada, e sequer poderá, no futuro, questionar a própria comprometente, a fornecimento do combustível. Porque, de fato, a empresa não estava representada e nem tinha capacidade, a pessoa que assinou, para assumir o compromisso daquela natureza. E uma outra questão importante também é que a Anel abriu uma possibilidade prevista no digital como forma de juntar documentos complementares, ela abriu a possibilidade, na verdade, da empresa clara vencedora apresentar documentos essenciais, documentos esses que tinham que ter sido apresentados no prazo do digital, e não ter sido dada uma nova oportunidade para corrigir falhas graves, gravíssimas, por exemplo, não juntado no contrato de consórcio, não foi apresentado, foi apresentado uma intenção de consórcio, e, novamente, ter sido apresentado um contrato de planecimento de combustível daquela simplicidade, com todos os vícios de representação que foram expostos. mesmo após a interposta do recurso, a empresa consórcio vencedora ter a possibilidade de esclarecer, inclusive, quem assinou, se tem poder para representar, se tem poder para assumir a compreensão da natureza, e, simplesmente, nada trouxe aos autos, mesmo intempestivamente, nada trouxe aos autos. Continua nos autos apenas o documento que só veio agora com o filme reconhecido, só. Ou seja, isso não garante a representatividade da empresa fornecedor de combustível. Então, todas as questões delicadas têm que ser abordadas, e, por tudo isso, a gente espera que seja reconhecida a anulação do leilão para determinar nova aplicação, nova aplicação digital, para que sejam corrigidos todos esses vícios, principalmente com relação à falta de atualização orçamentária, esclarecendo, sim, a origem da verba que vai custear o fornecimento da energia. que seja considerado, no vegetal, a possibilidade de fornecimento para pessoa jurídica que não seja concessionária, o fato é esse que, eu, justamente, não vejo como subsistir, por mais boa vontade que se tenha, a gente consegue ver viabilidade jurídica para um leilão ser mantido sem que existisse uma concessionária, com alguma sessão, evidentemente. Então, por tudo isso, a gente espera a anulação do leilão. Passada essa questão preliminar, que é essencial, a gente vê que é a desclassificação do consórcio de oração direção da Amazonas, por todos os apresentados, principalmente nas falhas graves na documentação, que é custo intempestivamente, e mesmo as tempestivas também vão seguir a geografia digital, conforme exposto no recurso. E, por fim, alternativamente, a gente reitera as razões do nosso recurso com relação à desclassificação da Oliveira Energia por vício formal na apresentação da proposta, uma vez que isso sim não teve por uso de análise por parte da ANEL, a proposta era declarada em todos os valores, não houve qualquer, não há como haver confusão com relação aos quais os apresentados. E, assim como se desconsiderou aqui até então vícios formais muito mais graves que esse pequeno erro formal ou material com relação aos valores na proposta da Oliveira seja também não seja razões para que se houvesse a desclassificação por tudo o processo de provimento. Boa tarde, agradeço. Professor, você quer complementar alguma coisa? Em síntese, as recorrentes alegam que houve falta de previsão orçamentária com risco à execução do comprimento do contrato. Há uma temeridade na realização do leilão e necessidade de intimação do TCU para avalizar a regularidade do certame e da contratação sem essa dotação orçamentária. Há inexistência de ata da sessão pública do leilão e suposto impedimento de formalização de recursos contra a desclassificação da proposta do lote A3. Há aceitação de propostas apresentadas por apenas uma das empresas consorciadas e não pelas duas empresas do consórcio. Não entrega de documentação obrigatória no PAS de Italiço e exigências de habilitação não atendidas. Desclassificação das propostas consórcio de geração Amazonas por manifesta inexequibilidade. E a reforma da decisão que desclassificou o consórcio para o lote A3. Então ele tem três linhas. A primeira é de anular o leilão. A segunda é de desclassificar o vencedor. E a terceira é de reformar a decisão de desclassificação de seu lote. Em relação à primeira que é a falta de previsão orçamentária conforme bem destacado pela CEL os leilões de compra e venda de energia tanto no âmbito do SIM como do sistema isolado são disciplinados por legislação setorial e apenas subsidiariamente pela lei geral de licitações. Os contratos de comercialização resultantes desses leilões são de natureza bilateral e regidos pelo direito privado não pelo direito administrativo como equivocadamente afirmado pela recorrente. Tais contatos devem ser obrigatoriamente celebrados entre os agentes vendedores geradores e compradores que são as concessionárias de distribuição sobre pena de aplicação de penalidades combinadas nos respectivos editais com oferecimento de garantias financeiras pela distribuidora. Ademais os custos de aquisição de energia elétrica para atendimento aos mercados às concessionárias de distribuição são integralmente cobertos pelas tarifas de fornecimento fixadas pela ANEL e pagam pelos seus consumidores finais sendo ainda assegurada o equilíbrio econômico financeiro pela prestação de serviço público da distribuição de energia elétrica. Registra ainda a CELC caso entendesse que havia irregularidade no edital a recorrente deveria ter apresentado o pedido de impugnação num período compreendido entre a sua publicação 16 de fevereiro e dois dias últimos antes da realização do leilão o que não ocorreu no presente certame. Aqui eu ainda destaco por conta da sustentação oral relativa à suposta incerteza de sucessão de serviço público de distribuição de energia elétrica tem como princípio basilar continuidade da prestação de serviço então não pode haver ato na forma de contratação nem na forma de obrigações setoriais sendo assegurado o sucessor dessa concessão o repasse das obrigações dos direitos associados à prestação de serviço então independente do processo que vai ocorrer agora para a designação do novo concessionário foi designado um representante da União para manter a concessão e essas atividades obviamente pressupõem a aquisição de energia elétrica para fornecimento aos distribuidores então aqui não há vácuo regulatório nem legal a prestação de serviço precisa ser continuada isso é o ponto basilar de todo o processo em relação a necessidade de consulta ao TCU também é descabido inclusive a CEL lembra que o caso da representação encaminhada ao TCU pela empresa Greco no âmbito deste mesmo leilão e o acórdão prolatado pelo TCU o acórdão número 1148 do plenário que decidiu considerá-lo improcedente indeferido por conseguinte o pedido de mida cautelar formulado e arquivando o processo e isso foi exatamente porque os leilões de energia na forma do edital número 2 não envolve desestatização e portanto não está sujeito ao controle prévio do TCU conforme a instrução normativa número 27 também não merece prosperar o pedido de anulação do certame em virtude do que denomina recorrente de temerária realidade institucional jurídica e financeira enfrentada pela Eletrobras distribuição Amazonas com atuação de forma precária e provisória sem contrato de concessão prorrogada e com dívidas bilionárias com seus fornecedores de combustíveis e serviços com efeito objetivando garantia continuada de serviço Amazonas Energia foi designada pelo MME como responsável pela prestação de serviço público de distribuição nos municípios dos estados do Amazonas nos termos e condições estabelecidos pela portaria 388 e essa parte a gente já discutiu que vai ser sucedida pelo concessionário final em relação a inexistência de ata mais uma vez não há previsão de ata no edital a obrigação legal da 8666 não é de aplicação direta ela é subsidiária no que couber e a meu ver o questionamento sobre a imperiosidade da existência de ata na sessão é assunto já apreciado pela CEL inclusive no âmbito do recurso administrativo julgado agora da GOSCO e 5 Rios e também não deve prosperar a alegação de que a não levatura da ata da sessão pública realizada em Manaus teria impedido o consórcio Oliveira Etan de recorrer da decisão que a desclassificou prova disso demonstra a CEL é que outro proponente do consórcio energia da Amazonas interpôs tempestivamente recurso administrativo contra a decisão que declarou o consórcio geração Amazonas como vencedor do lote A3 e a gente também está julgando exatamente aqui o recurso do consórcio Oliveira Etan se ele tivesse sucesso nessa argumentação essa decisão seria reformada na ocasião da análise do recurso frente a esse caso esse quadro não havendo consórcio Oliveira Etan no prazo recursal contestado a decisão quanto a desclassificação de sua proposta financeira o recurso estaria precluso e a citação de proposta apresentada por apenas uma das empresas esse também já foi já foi analisado no caso do recurso anterior e em face a tais alegações a CEL lembra que nos termos do item 2.1.1.6 e 2.1.1.6.1 do edital cabe a empresa líder do consórcio e a responsável perante a ANEL pelos atos praticados sem prejúdio da responsabilidade solidária das empresas pelo bom desempenho do consórcio e pelo cumprimento integrado das obrigações assumidas no leilão ora de acordo com a documentação para inscrição na participação o consórcio será formado por 99% da Greco e 1% da Biofuse e a Greco é a líder do consórcio ainda em relação a participação nas empresas unidos em consórcio o edital estabelece que no momento da inscrição as empresas unidos em consórcio deverão atestar que celebraram termo de compromisso e constituição de consórcio público ou particular exatamente o que foi apresentado e que se vencedor o consórcio fica obrigado a celebrar o contrato de constituição e providenciar o correspondente protocolo perante a junta comercial nessas condições concluo que a proposta financeira firmada pelo representante legal empresa líder do consórcio geração amazonas que era a Greco previamente escrito e com garantia de participação aportada para o certame se apresenta em consonância com as disposições do edital na documentação da habilitação entregue não atendendo as residências de talistas em seu relatório de análise de recursos ação demonstra detalhadamente que não procede nas alegações da recorrente ou aduzir que em violação das regras do edital teriam sido aceitos e validados documentos de habilitação e tempestivamente apresentados pelo consórcio geração amazonas o termo de compromisso de fornecimento de combustível e o contrato de construção de consórcio e que esses também não atenderiam as residências do edital razão pela qual deveria a visão da recorrente ser inabilitada referida ao proponente havendo constatado que esses dois últimos documentos apresentavam inconsistências ou não atendiam plenamente aos requisitos formais do edital a comissão especial de licitação no exercício de suas atribuições com base no 85.4 do edital promoveu a diligência número 33 pela qual solicitou a correspondente adequação dos documentos até o dia 23 de junho de 2016 o que foi atendido pelo consórcio geração amazonas por meio da correspondência protocolizada em 23 de junho de 2016 neste ponto relativamente a finalidade e a abrangência das diligências para a satisfação dos requisitos editalistas a análise do recurso promovido pela CEL bem destaca os paráfras 33 e 36 do parecer número 553 da Procuradoria Federal Junta-Nel que manifesta favoravelmente a condição de diligências como adotada pela CEL frente ao caso assim uma vez realizadas as adequações pertinentes aos documentos e concluída a diligência restaram igualmente esvaziadas as alegações da recorrente de que o contrato de construção de consórcio não está protocolado na junta comercial o mesmo ocorreu com o termo de compromisso de compra e venda de combustível para o qual foram complementadas no prazo estabelecido pela CEL as informações referentes à quantidade máxima mensal de combustível a ser suprida e o prazo de entrega bem como de cláusula de penalidade pela falta de combustível conforme o demonstro relatório da análise de recursos novamente restaram esvaziadas as alegações da recorrente que busca inabilitar o consórcio vencedor por falhas do termo de compromisso de compra e venda de combustível tais como a não apresentação em papel timbrado e a ata da assembleia e o ato constitutivo da empresa signatária e da comprovação dos poderes do signatário em relação à desclassificação das propostas do consórcio de geração amazonas por manifesta inexequibilidade o recurso busca a desclassificação das propostas do consórcio de geração alegando que sob seu ponto de vista que as mesmas seriam inexequíveis economicamente inviáveis e impossíveis de serem cumpridas sobre esse aspecto o relatório de análise se eu demonstro que claramente que as propostas do consórcio de geração amazonas apresentou nizagem na casa de 22% em relação aos preços téticos estabelecidos no loja 2 e a 3 não haver na luz do edital do certame elementos quantitativos ou qualitativos e ou mesmo os critérios objetivos para taxá-los como inexequíveis como preté recorrente em relação em relação a reforma da decisão de desclassificação esse assunto foi tangenciado no outro recurso então trata do inconsistência entre o valor apresentado pelo preço de referência ofertado e o somatório das parcelas que deveriam compor esse preço que resulta numa diferença de 93 centavos por megawatt hora a luz do dispositivo do item 3.2.6 do edital e claramente caracterizada a divergência entre o preço de referência e o somatório das parcelas declaradas em virtude de erro no lançamento do valor da parcela IEM a CEL decidiu naquela seção pública pela desclassificação da proposta financeira não havendo justificativa para sua reforma como pleiteado pela recorrente então do exposto com base do que contas do processo 48.500.0034.37 de 2015 dígito 85 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pelo consórcio Livretã integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviço LTDA e Construtor ETAM em fácil espaço 1822 pelo qual foi habilitado o consórcio Geração Amazonas composto pelas empresas Agreco Energia e Alocação Geradores e Brasil Biofios como vencedor dos lotes A2 e A3 do leilão número 2 de 2016 da ANEL para atendimento ao total de 32 localidades dos sistemas isolados da Eletrobras e da distribuição Amazonas Paranomérito negar o provimento é o voto Em discussão Acho que aqui todos os pontos que foram abordados na sustentação oral foram devidamente enfrentados aqui no voto e certamente na análise mais exaustiva da comissão de licitação mas eu destaco essa questão que foi levantada da falta de orçamento e da precariedade lá da condição da prestadora de serviço acho que o doutor Tiago também já abordou isso e de fato não tem nenhum sentido pretender que o comprador tenha essa questão da prisão orçamentária até como ele disse é regido pelo direito privado e não direito administrativo porque isso é um leilão organizado e executado pela ANEL mas para que particulares possam assinar o contrato na verdade é uma empresa estatal por acaso poderia ser uma empresa privada a compradora e a vendedora então é um leilão que a ANEL tradicionalmente realiza esses leilões no ambiente regulado no ambiente regulado no sistema isolado e essa pretensão de que tem essa necessidade da previsão orçamentária não faz o menor sentido também não faz sentido essa questão da continuidade lá do serviço da condição da prestadora de serviço da distribuidora como disse o Tiago o princípio legal é da continuidade da prestação do serviço inclusive esse contrato como bem colocado ele é repassado o sucessor lá numa eventual empresa que possa suceder a Amazonas na prestação de serviço vai também assumir todos esse contrato e o contrato evidentemente levando o limite o que propõe a sustentação oral aquele consumidor dessa localidade estaria condenado a não ter energia elétrica porque não poderia ser contratado nas condições como ele defende isso não faz o menor sentido porque o que garante essa continuidade do pagamento é todo o arcabouço legal e regulatório do setor elétrico então eu acho que pelas razões que colocada pelo relator de fato não faz sentido da provimento ao recurso então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Oliveira Etan integrado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviço Limitada Oliveira e Construtora Etan Limitada em face do despacho 1822-2016 pelo qual foi habilitado consórcio Geração Amazonas composto pelas empresas Agreco Energia Locação de Geradores Limitada e Brasil Biofuse SABBF com o vencedor dos lotes A2 e A3 do leilão 02-2016 Anel para atendimento ao total de 32 localidades dos sistemas isolados da Eletrobras Distribuição Amazonas para no mérito negar-lhe provimento Próximo item e A4 de 32 localidades A9 A4 A5 A9